Música Direto de Pouso Alegre para mais informações e notícias de toda a nossa região. Ontem, na parte da tarde, na tarde desta terça-feira, houve um acidente que ocorreu ali próximo da balança na BR-381 aqui em Pouso Alegre. Segundo informações da PRF, um veículo Vectra que seguia de Pouso Alegre até Cariaçu, onde os ocupantes moram, acabou perdendo o controle direcional, saindo de pista e caindo em uma ribanceira, num buraco onde tem um escoamento de água da chuva. Então, no veículo continham quatro pessoas, dentre elas o motorista e mais três mulheres. E essas mulheres, entre 17, 43 anos e 42 anos, foram socorridas aí, as três apenas que foram socorridas, elas foram direto aí para o Hospital Samuel Libânio, através da equipe médica da Arteres Fernão Dias. O motorista não quis ser socorrido, devido aí a poucos ferimentos, algumas escoriações na mão e algumas no corpo. Então, ele estava bem, graças a Deus, apenas dando os materiais. Mas eles passaram por sufoco, porque precisou uma retroescavadeira para poder estar içando esse veículo. Porque o veículo ficou completamente destruído e de cabeça para baixo, com as quatro rodas para cima. Então, foi um perigo deles ter perdido a vida. O motorista, em contato com a nossa equipe, que compareceu ao local do acidente para registro, para poder trazer mais informações para os nossos ouvintes, ele disse que, infelizmente, acabou perdendo o controle da direção devido a um outro motorista que freou antecipado ali próximo, daquelas câmeras que ficam ali próximo da balança de Pousa Alegre. Então, ele achou que era radar, outros motoristas também acharam que era radar. E eu entrei em contato com a assessoria de imprensa ali da Arteris Fernandes e eles disseram que aquilo ali é apenas uma câmera que faz o monitoramento da via. Ainda, segundo informações do motorista, em contato com a nossa equipe de jornalismo, O motorista disse que, infelizmente, acabou perdendo o controle direcional do seu veículo, vindo a capotar. Ele saiu de pista, capotou e caiu ali nesse buraco onde faz a contenção da chuva. Aí, também, ele teria perdido o controle porque um outro motorista à sua frente teria feito manobras bruscas, freando, achando que aquela câmera que fica próxima ali da balança seria um radar. Então, o Alolocidade entrou em contato com a equipe da Arteris, com a assessoria da Arteris, e segundo eles, aquilo ali não é radar, é apenas uma câmera de monitoramento da rodovia. Onde tem radar na rodovia, tem as placas informando de acordo com a legislação de trânsito. Então, ficar atento aí onde tem radar e onde não é radar, porque pode ser só apenas câmeras. E vocês, motorista, evitem de frear muito em cima do aparelho, do equipamento, porque pode provocar, sim, um acidente, conforme aconteceu esse de ontem à tarde. Então, resumindo, o motorista e três passageiras do sexo feminino sofreram acidente ali na Fernandes, próximo do 844, no KM 844, sentido Belo Horizonte, que feriu aí as três meninas, as três mulheres, que acabou aí sendo socorrida para o Hospital Samuel Libano. Elas sentiam fortes dores no corpo, mas passam bem. Já o motorista não quis ser socorrido, ele assinou um termo, com certeza, ele recusou ser socorrido por estar bem e com poucos ferimentos. O veículo, claro, deu perda total e um guincho particular deste motorista acabou removendo, com o auxílio aí da supervisão da Arteris Autopista, para Cariaçu, aqui no sul de Minas, que é 30 km de Pouso Alegre. Então, o motorista com suas amigas acabaram vindo fazer compras em Pouso Alegre e acabou, no retorno aí, vindo a capotar este carro, tá certo? A qualquer momento, mais informações aqui no jornal Alô Alô Cidade. Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Alô Alô Cidade